Esse bebê nasceu com apenas 4 meses e um ano depois ele está assim, confira! Mas antes já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. A gravidez da americana Michelle Butler parecia estar progredindo bem, no entanto, quando ela estava com apenas 4 meses de gestação, teve que ser levada às pressas para o hospital para uma cirurgia de emergência. Michelle foi transferida de um hospital local para a Universidade do Alabama, que é considerada uma das principais referências de neonatologia e pediatria do país. Graças à rápida resposta da experiente equipe médica, Michelle deu à luz a Curtis com 21 semanas, em vez de 40 de uma gestação normal. Ao vir o mundo, o bebê pesava apenas 420 gramas, o equivalente a uma bola de futebol. A equipe médica me disse que, normalmente, bebês nessa condição não sobrevivem, disse Michelle. Para a surpresa de todos, Curtis respondeu extraordinariamente bem ao tratamento e, com o passar das semanas, ficou cada vez mais forte. Ainda assim, houveram muitos desafios ao longo do caminho e ele precisou de cuidados 24 horas por dia por muitos meses. Para a grande maioria dos bebês prematuros, nascidos tão cedo, as chances de um futuro a longo prazo são mínimas. Isso é o que torna a recuperação de Curtis ainda mais excepcional. Após nove meses, sob os cuidados de uma equipe exclusiva no hospital, o bebê de Michelle recebeu alta e foi para casa. Curtis comemorou seu primeiro aniversário e entrou para o livro dos recordes como o bebê mais prematuro a sobreviver. Não há dúvidas que Curtis é um verdadeiro guerreiro que lutou bravamente pela sua vida e torcemos para que ele tenha uma vida longa e feliz. Se você também torce por Curtis, deixe o seu joinha e seu comentário e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!